No tag de volta e gurizada, vamos pra mais um vídeo, vamos falar aí de duas grandes notícias do dia de hoje, dessa sexta-feira E antes de começar o vídeo gurizada, quero lembrar pra vocês aí da One X Bet, a One X Bet é brabíssima, confiável demais Uma casa de apóstolos que vocês podem ir sem medo e eles estão te dando aí 100% de bônus no teu primeiro depósito É só colocar lá no tagfoot1x, vai estar no primeiro link do comentário fixado o cupom e o link pra tu clicar e ir lá Beleza? Vai lá te cadastrar na One X Bet que tu não vai te arrepender Lembrando que a One X Bet tem diversas parcerias aí, oficializadas com ligas e clubes de futebol Então é super confiável e por lá também tu faz a aposta, tu acertou a aposta e tu recebe na hora E pode sacar no pix, cai na tua conta, beleza? Vai lá na One X Bet, primeiro link no comentário fixado Gurizada, vamos falar então sobre as duas grandes notícias de hoje, cara Hoje foram, mano, duas grandes notícias Primeiro, chegou o Vina O Vina chegou, está já em Porto Alegre Nesse momento, nesse horário da noite já deve ter assinado com o Grêmio E o jogador chegou hoje aí pra fazer os exames e assinar com o Tricolor Pra algumas pessoas que estavam falando que não ia vir, que era barrigada Tá aí o homem, tá aí o homem, Vina em Porto Alegre Deixa eu colocar umas imagens na tela pra vocês darem uma olhada Que o jogador está aí, mano, está entre nós, tá? Deixa eu só colocar aqui que vocês já vão dar uma olhada O Vina, o Vina está entre nós, tá, gurizada? As imagens aí que vão aparecer na tela agorinha Deixa eu botar aqui Epa Olha aí Pimba Olha aí, mano Vina em Porto Alegre Imagens lá do Twitter Lá da Fabíola Atili, tá, gurizada? Tirou as fotinhos aí Meia Vina que chegou hoje Hoje pela manhã aí Em Porto Alegre Tirou foto com a rapaziada Olha aí o Vina Acho que tem uma foto aqui Com o Fernandão aí O segurança do Grêmio, né? Fazendo toda a escolta aí Do jogador Vina Para assinar com o Grêmio Então está aí a primeira grande notícia O grande reforço aí Chegando no Tricolor E a outra grande notícia É o empréstimo confirmado E a oficialização aí De Campas no Rosário Central Campas não vai jogar mais no Grêmio Nesta temporada O Rosário Central da Argentina Confirmou Deixa eu até achar aqui, gurizada Deixa eu localizar aqui O anúncio Do Rosário Central Que Que colocou um post Com o Campas Né? Aí na capa Estão bem felizes, né, cara? Estão bem felizes com o Campas Fazer o que, né? Não vamos nem falar, né? Vamos deixar aqui, né? Ninguém avisou a gente, né? Então não vamos avisar eles também Está aí, ó Hamilton Campas Deixa eu colocar a tela inteira aqui Acho que não deu para enxergar muito bem, né? Deixa eu colocar aqui na tela inteira O Hamilton Campas Aí, ó Lá no Twitter Oficial Ó O meia ofensivo Passou a ser o oitavo reforço Do Rosário Central Ele vem do Grêmio E assinou empréstimo Até Dezembro De dois mil e vinte e três Com opção de compra, tá? E tá lá Hamilton Campas Escanalha Canádia Este é o novo reforço Aí do Rosário Central E também já é um novo reforço Para o Grêmio, né? É um baita reforço Se não tem o Campas no time É um reforçaço Lembrando, então Que o Campas foi adquirido Pelo Grêmio, né, gurizada? Num negócio surreal, tá ligado? Surreal Em agosto de dois mil e vinte e um Por quatro vírgula cinco milhões de dólares Cerca de vinte e três vírgula seis milhões de reais Na cotação da época O Grêmio comprou oitenta por cento Dos direitos econômicos do jogador Que assinou até dezembro de dois mil e vinte e cinco O Grêmio se manifestou em nota Detalhando a negociação Ele falou o seguinte O Grêmio Futebol Porto Alegre Se comunica que chegou a um acordo Com o Clube Atlético Rosário Central Para o empréstimo do meio campista Raminto Campas Até dezembro deste ano E ao fim do período O Clube Argentino tem a opção de compra De parte dos direitos econômicos do jogador Então São essas as duas grandes notícias aí Grandes notícias aí do dia de hoje E vamos esperar agora pelo anúncio oficial Divina Que é um meia Que também joga no ataque Joga nas pontas É um baita reforço para o Grêmio E o que vocês acham? Será que é o novo camisa set? Ou vai pesar demais a set nele? O que vocês acham, guritado? Eu quero saber de vocês Deixa eu até botar na tela Uma arte Que eu fiz Eu fiz uma arte aí do 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 nosso novo meia Que é o O Vina Que eu já estou até um pouco iludido Com o jogador Vina Eu quero saber de vocês Se vocês acham sinceramente Que o Vina vai Agregar valor a este time do Grêmio Se ele vai jogar direitinho ali do lado do Soares Eu vou falar para vocês, tá? O Vina, para mim É um dos melhores nomes Que o Grêmio poderia no momento, tá? Com a não vinda do Michael O Vina vai ser um prato cheio Para nós, gurizada Por quê? Por quê, ô Notec? Por mim Fala o porquê Então, gurizada O Vina Ele é um jogador experiente É um jogador bom A gente sabe que ele tem bola no pé E o Grêmio precisa De um jogador assim Para jogar junto com o Soares Porque aquela gurizada Que está ali, mano Não dá, irmão Tá ligado? Só eles ali Eles tem que aprender muito ainda Agora colocar um cara experiente Vamos botar aqui na tela Pô, irmão Ficou bem de Grêmio demais, mano O que que é isso? O cara ficou bem demais de Grêmio É isso É o nosso novo reforço É o nosso novo camisa Não sei se vai ser a 7 Mas Tá aí o Vina Reforço do Grêmio Que deve ser anunciado Oficialmente em breve Beleza? Gurizada, deixa teu likezão Te inscreve no canal Que é muito importante Ativa a notificação E tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui!